Muito bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje tô aqui no chinelo, gente, limpando a casa e resolvi gravar um vídeo rapidinho pra vocês só pra dar uma dica pras donas de casa, do dia a dia, que fica sempre no chinelo limpando a casa uma dica pra sua cama. Essa dica é bem... ó, pega essa dica porque ela é muito boa. Gente, vocês conhecem Lisoform. Tem sempre nos mercados nas prateleiras Lisoform. É uma coisa assim, Lisoform. Vou colocar aqui o nome desse negócio. Então, gente, a dica de hoje é aquela dica bem rapidinho pra dona de casa, dona do lar, que sempre gosta de ter um produtinho assim na mão, uma carta na manga pra deixar sua cama cheirosa, sem livres de germes, livres de bactérias. Então, essa é a dica de hoje, viu, gente? Ó, é o Lisol. Não é publi. Eu achei na prateleira no mercado e comprei. Ó, gente, não vou ler a fórmula dele, não, que tem na composição, porque não tô conseguindo enxergar, né? Tô sem meu óculos de grau. Na verdade, não tenho, gente, mas irei fazer. Mas ele mata 100% de germes e bactérias e ele tem álcool na composição, porque quando você espirra, né, que fala, no local, você sente o aroma de álcool, né? De acepsia, na verdade, né? Então, hoje eu vou tá passando isso aqui na minha cama, aproveitar e vou deixar ela bem arrumadinha. Eu confesso pra vocês que não é todos os dias que eu arrumo a cama, né? Tem dias que, do jeito que eu levanto, fico o dia inteiro. Vou fazer as coisas pra rua. Quando eu chego à noite, às vezes eu dou uma esticadinha assim, ó, rapidinho. Sabe o que é esticadinha assim, ó? Pra cá. E deito, por causa da correria do dia. Mas hoje, eu vou arrumar, viu, gente? Então, eu vou tirar minhas cobertas, minhas coisas. Vou dar aqui essa dica rapidinho. Vou tirar tudo, eu jogo tudo no chão mesmo, viu, gente? Ó. Joga lá no chão. Vou colocar aqui no... Gente, hoje esse é um vídeo bem aleatório mesmo, viu, gente? Tipo, vídeo mais aleatório, né? Aí, o que que eu vou fazer? Aqui tá bem sujo, mas eu já vou aproveitar e vou jogar um pouquinho aqui em cima da minha coxa, tá? É só passar, viu? Seria bom até passar... Depois você colocar a coxa, né? Mas a garota aqui já... Ó, já tô sentindo... Sabe, até bem aqui, até na boca o álcool. Aí, vou tirar a coxa. Já vou... Eu vou trocar de coxa, vou aproveitar, né? Já vou trocar de coxa, né? Aproveitando aí. Então, ó. Aqui é o meu lençol impermeável, né? Que eu já lavei, ele tá bem limpinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou espirrar, né? No impermeável mesmo. E se vocês quiserem, tá tirando aqui, né? O impermeável, que é até melhor ainda, vou passar direto no colchão. Mas aí, você vai ter que deixar secar aí uma horinha, tá? Esse lisoform, ele tem que secar pra você colocar a coxa depois. Então, eu tirei aqui, ó. Vou passar um pouquinho no colchão. Viu? Na verdade, eu já fiz isso esses dias. E eu só tô fazendo hoje pra mostrar pra vocês, viu? Esse daqui eu paguei 20 reais no mercado. E, pelo jeito, dura bastante. E eu só comprei pra passar nos colchões aqui de casa. Mas ele pode passar no banheiro, no lixinho, nas maçanetas, ó. Tá vendo aquelas maçanetas ali, ó? Você passa na maçaneta. Vou mostrar pra vocês. Pega o lisol, passa na maçaneta, ó. Então, é isso. É só passar, deixa secando. Sabe aquele jeito de calor? Aproveita que tá fazendo bastante calor. E deixa secando uma horinha seu colchão, né? Tenho certeza que a noite de sono de vocês vai ser bem melhor. Não vai ter aquele incômodo, aquela coceirinha chata de bactéria no seu corpo, né? Porque isso daqui, fia, tem ácaro pra caramba. Pensa num bicho que dá ácaro. É colchão. Então, a cada uma vez por semana, é bom passar esses antibactericidas no colchão também, viu, gente? E vou trocar a roupa de cama e vou dar outra diquinha. Outra diquinha supimpa pra vocês. Que vocês vão ver. Aguarde, peraí um pouquinho. Uns momentos depois. Pronto, minha gente. Minha cama tá devidamente higienizada, limpa e arrumadinha. Cheirosa. Não, cheirosa não. Cheirosa ela vai ficar daqui a pouco, né? Então, passei aqui. Tô sentindo um cheirinho de álcool. Mas pra completar a minha limpeza da cama, olha aqui o que eu vou passar. Isso aqui eu comprei lá no site da Balacobaco. Também não é cubra e eu comprei mesmo porque eu adoro o cheiro e eu fico pesquisando as coisinhas cheirosas pra colocar na minha casa, né? Que eu gosto. Esse daqui é uma água de cheiro pra colchões, sofá, cortina e mais algumas coisas também. Depois eu vejo pra vocês. Mas tem mais coisas que pode usar. Acho que no banheiro, se você quiser depois de fazer aquela limpeza gostosa no banheiro, você vai lá nas paredes. Nas paredes não, nos cantinhos e passa. Mas eu uso no colchão e nas cortinas. No sofá não uso muito não. Então, essa água de cheiro que eu tenho aqui é da Balacobaco. É o aroma de algodão. Olha. Gente, pensa. Olha o cheirinho maravilhoso. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Vocês sintam aí essa fragrância de perfume da Balacobaco. Essência de algodão. Água de cheiro de algodão, gente. Maravilhoso. Muito bom. Sensacional isso aqui. Então, é só espirrar. Ó. Eu já vou espirrar nas almofadas, né? Começando ali pelas almofadas. Vou espirrar aqui um pouquinho na minha cabeceira também, né? Aí o marido vai falar assim, nossa, mas que cheirinho é esse? Aí eu falo assim, é meu. Aí é só passar por toda a sua cama, né? Por cima. Normalmente, faça isso durante o dia, que vocês não estão deitados. Porque daí ele seca, né? Ele fica um pouco... Esse daqui não fica muito molhado, não. O lisoforme fica, né? Aliás, não é lisoforme, não. É lisol. O lisol fica molhado. Cochão, tem que esperar secar. Esse daqui não fica, não. Viu? Esse daqui evapora muito rápido. Ainda mais que o ventilador aqui tá ligado, ó. Então, ele evapora bem rapidinho. Só fica o cheiro. Ó, vou colocar bastante. Bem que a Balacobaco podia fazer uma parceria aqui comigo, né? Ai, eu vejo... Eles têm tanta fragrância, gente. Incríveis, incríveis. Não gostaria de falar pra vocês, mas eu comprei só um, porque só foi isso que o dinheiro deu. Mas quando acabar, eu quero comprar mais. E o cheiro é muito bom. Vocês comprando, vocês vão ver o cheiro. É... Vou ver se eles deixam um... Eu vou entrar em contato com eles no meu Instagram. E vou falar pra eles mandarem o link pra me colocar aqui na descrição pra vocês. O que vocês acham, meninas? Aí vocês só clicam e já vão direto pra loja, né? Porque muitas meninas vão perguntar, né? Como que faz pra comprar. Mas se eu não conseguir o link, vocês só pesquisam assim na... Pode ser no Google, Balacobaco, né? Vocês só pesquisam lá no Google, Balacobaco, que vocês já vão entrar no site deles, né? Mas eu vou tentar deixar o link que fica mais garantido. Eu já conversei com eles pelo Instagram. E ela foi bem simpática comigo. E eu vou ver se elas deixam pra minha... Pra minhas seguidoras aqui do canal. Pronto. E o vídeo foi esse, minha gente. Só isso mesmo pra te mostrar hoje. Uma dica bem simples. Porém, do dia a dia, né? Quem não gosta de ter uma cama bem aconchegante, bem gostosa, com o cheirinho bem gostoso, higienizada, cheirosa, pronta pra dormir e correr pro abraço. E é isso, meus amores. Essa é a dica de hoje, viu? Fiquem todos com Deus. Não deixem de clicar em gostei se vocês gostaram dessa dica. Se inscrever nesse canal pra acompanhar todos os vídeos que saem por aqui. E um beijo. Até o próximo vídeo novo no canal no YouTube.